Música Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Eu olharei pro céu De onde vem a benção Terei um testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro céu Eu olharei pro céu De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Que eu terei vitória Eu olharei pro céu De onde vem a benção Terei um testemunho E contarei pro céu E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Quando a minha força se escutar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti E nas promessas que fez pra mim Pra mim Oh, 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 oh Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Eu olharei Eu olharei pro céu Eu terei um testemunho E contarei pro mundo O que tu és Meu Deus Eu erbohhhh Mãe Meu Deus Mãe Merio